Tchau Bom dia, gente. Vamos continuar. Bom dia, gente. 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 Bom dia. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia, gente. Bom dia. Bom dia, gente. 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 Bom dia. Bom dia, gente. 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 aqui 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 tudo mais aqui vamos aqui vamos Tá, 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 tá. O que é isso? Pajam com a pobre kille A barra A barra A barra Bobby Ok... Assim... Vamos citar o colete... Ata aqui... прыжки eee 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 não lembro se tem ou não 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 O que é isso? aqui é o que foi? que é? que é? a backstab? não precisa fazer isso? não precisa fazer isso? Eu não vou lá. Eu não vou lá. Eu preciso subir de cima. Como? Não, 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 não. Não, não, não. Eu pergou. Tem um outro lugar. Ele está em casa. Como eu vou lá? S***. Como que é isso? Ainda a uma vez em um quilômetro. A espécie de brilho. A espécie de brilho. Não, 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 não Não, 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 não Não, não Não, não Não, 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 não Não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não 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 Não, não, não Não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, não dá, não Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 táxi попробовать que é difícil como é que é que é estranho Se eu não posso avaliar do bosta... Eu posso, claro, mas com dificuldades. Não, não, não. E não vai fazer nada. Claro que você vai estar aqui. Qual é? Suca! Get off! F***! Да! Петух! Одного быстро завалишь, другой... Неподатливый... Что это вы заходит? На на-кetera... Ля-ля-ля!! Желаю — это puedes sizzling, начать в gefunden... Следующий раз – это對不起! ЧТО это делать!!! Sim? Você já não está me deixando, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. E que? Blha. Não, 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 não. O que é isso? 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 Segui, por favor, segui. Obrigado. O que é isso? 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 F***! 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 Nodrum Lui Posslara Na NG+, ,, F***, 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 Aqui não posso. Por que é isso? Na NG Plus... 3. 3. A aqui não posso. Por que? 3. 4. 5. 5. 5. 5. 6. Estranho. Eu não posso. Fica. Uuuh. Fica. Saiba. Fica. Fica. a a a a a a a a a eu não sei, é? Eu não sei, é? Ficou! O que é isso? Ele ainda com isso e ronha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 O que é isso? Eu não lembro. Então, o que está em cima, é claro. O que está em cima, é o que está em cima. O que está em cima, é claro. O que está em cima, é claro. É claro, claro. Então, o que está em cima, é claro. Fui, vamos, vamos, vamos. Não consigo ver, eu não consigo ver, não sei. Ok. Loks, muito bem, então ele... Bem-vindo, Ashen-1 precisa de jogo. Ashen-1. Bem-vindo. Bem-vindo. Bem-vindo, Ashen-1. 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 Пойду попробую стукнуть основного босса, но, мне кажется, это будет отдельный серий. Потому что финальный босс, это вообще не босс, это монстр просто. Ага... Бла-бла-бла... Все еще. tudo isso blá 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 então eu acho que não é necessário mas O que é que é isso? O 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 que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?